Oi gente, estou chegando assim na reta final da minha viagem Infelizmente está acabando mais uma semana Mas ainda tem muito o que aproveitar aqui em Stuttgart, na Alemanha Quem está filmando para mim hoje é o Thomas A gente está aqui no... Qual é o nome do parque? Kellsberg Vocês ouviram, então é isso E daqui dá para ter uma visão bem legal da cidade em todos os lugares Inclusive o local onde eles fazem aquele festival Aquele jogo de tênis que a gente assistia no Brasil Então vocês podem curtir a vice logo, logo, eu estou de volta E agora vocês estão em Schoenville E aí E aí E aí Obrigado.